O Xbox Live Gold foi atualizado para o incrível novo Game Pass Core, proporcionando aos assinantes acesso a uma seleção de jogos incríveis. Então, vamos dar uma olhada exatamente no que eles terão. O que é o Game Pass Core? Apenas para esclarecer rapidamente como funciona todo esse novo sistema. Se você era assinante do Xbox Live Gold, então, parabéns! Agora você é um membro do Game Pass Core. O preço não muda, e agora você terá acesso a mais de 25 títulos gloriosos do Game Pass, com novos sendo adicionados à lista algumas vezes por ano. Isso é além do acesso à rede multiplayer que você já tinha. E, embora o sistema Games with Gold tenha se aposentado muito bem, você ainda terá acesso completo aos títulos que resgatou através dele. Então, sem mais delongas, vamos ver quais jogos os membros do Core podem desfrutar agora. Among Us Pode parecer um pouco suspeito, mas os assinantes do Core terão acesso à sensação multijogador de assassinato Among Us. The Senders Tudo está indo de mal a pior no jogo de corrida de mountain bike The Senders, com uma série de níveis perigosos que o farão agradecer por estar usando um capacete. Dishonored 2 A magia e mistério no jogo de ação em primeira pessoa de RPG Dishonored 2 da Arkane. De alguma forma, as coisas parecem ainda mais sombrias do que da primeira vez. Doom Eternal O avô dos jogos de tiro em primeira pessoa está de volta com Doom Eternal, e trouxe muitas criaturas diabólicas para os jogadores enfrentarem. Fable Anniversary Empolgado com o novo jogo Fable? Então, que maneira melhor de passar o tempo até seu lançamento do que com essa bela versão remasterizada do original? Fallout 4 Agora que Starfield nos lembrou o quão bons ABTs da são em fazer RPGs de mundo aberto enormes, por que não trocar a majestade do espaço pela crueldade e perigo de um deserto radioativo? Talvez eu não esteja realmente te convencendo com essa comparação. Mas Fallout 4 é realmente muito bom, eu juro. Fallout 76 E se você preferir não lidar com o apocalipse nuclear sozinho, Fallout 76 coloca um toque multijogador nas coisas. Porque não se trata das hordas de supermutantes pelas quais você teve que lutar para sobreviver, mas sim dos amigos que fez ao longo do caminho. Forza Horizon 4 A quarta edição da aclamada série de corridas de mundo aberto permite que os jogadores percorram das Highlands escocesas até os Cotswolds, desfrutando da tranquilidade do campo britânico enquanto correm a 200 milhas por hora em um supercarro turbinado. Gear 5 Os Gears of War estão de volta com suas baionetas motosserras prontas para a ação. Ainda não faz muito sentido como arma, mas é muito divertido de usar. Grounded Grounded é uma aventura de sobrevivência que reduz o jogador ao tamanho de um inseto e os deixa se virarem. Crie armas mortais com gravetos e pedras, afaste invasores e insetos e explore o vasto mundo do quintal. Ah, e talvez tente encontrar uma maneira de voltar ao tamanho normal também. Halo 5 Guardians Com o Game Pass Core, você terá acesso completo a títulos gratuitos para jogar, como o multiplayer de Halo Infinity. E ainda poderá combiná-lo com Halo 5 Guardians para desfrutar de mais um capítulo emocionante na história do Master Chief. Halo Wars 2 E enquanto falamos sobre Spartans e batalhas espaciais, Halo Wars 2 é um jogo de estratégia em tempo real que fará com que os jogadores dependam da sua astúcia tática, em vez de seus dedos no gatilho. Hellblade Senua's Sacrifice Hellblade Senua's Sacrifice é uma das aventuras mais imersivas e emocionalmente impactantes que se pode encontrar em qualquer lugar no Xbox, embora a sequência pareça estar prestes a superá-lo. Human Fall Flat Os jogos de plataforma frequentemente permitem que os jogadores mostrem suas habilidades ao evitar obstáculos com agilidade. Mas eles são muito mais engraçados quando os personagens caem como crianças atordoadas. E é exatamente isso que Human Fall Flat oferece. Inside Dos criadores de Limbo, Inside é mais uma aventura de rolagem lateral arrepiante que é perfeita para entrar na temporada assustadora. Ori and the Will of the Wisps Com seus personagens adoráveis, música suave e impressionantes taxas de quadros de 120 fps no Xbox Series X e S, Ori and the Will of the Wisps é um dos jogos mais encantadores que você já jogou. E o mais importante, você pode jogar como um pequeno coelhinho brilhante. Psychonauts 2 A sequência do clássico cult de plataforma em 3D oferece todo o estilo psicodélico, jogabilidade maluca e humor bizarro relacionado a Bacon que os fãs esperavam, e ainda mais. State of Decay 2 Você vai querer aprimorar suas habilidades de sobrevivência antes da chegada de State of Decay 3, e não há lugar melhor para praticá-las do que no mundo devastado por zumbis do segundo jogo. The Elder Scrolls Online Temerial Unlimited Finalmente, o mundo de Temerial nunca apareceu maior ou mais cheio de possibilidades do que no The Elder Scrolls Online. Naturalmente, mais jogos estão chegando ao Game Pass e ao Game Pass Core no futuro, então certifique-se de se inscrever e ativar o sino antes de sair. Adeus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho